Música Desde ontem, dia 12 de janeiro, Duda Reis tem colocado nas redes sociais tudo o que ela viveu com o Nego do Borel, o que ela mostra são coisas que ela passou e que ela teve que sair dali daquele ambiente porque ela já não estava aguentando mais. Ontem ela fez um desabafo, gente, muito forte, onde muitas mulheres foram nas redes sociais da Duda Reis se solidarizar com a menina, com a mulher Duda Reis. Por colocar um pedacinho do desespero dela em relação ao que ela viveu. Tudo o que eu estou recebendo está sendo horrível e vê que eu me sujeitei a tanta coisa. Eu fui contra as pessoas que eu amo, as pessoas que me amavam, mas eu estava cega, eu acreditava piamente nas mentiras. Hoje, ela veio com mais falas, gente, dizendo tantas coisas, tantas coisas, ainda o desabafo da Duda Reis está ainda agora no Instagram dela. Vocês sabem que 24 horas o Stories desaparece, né? Mas ainda está lá porque foi feito hoje. Gente, é um desabafo que você fica assim, sabe? Olhando ela falar, são tantas coisas que ela conta. Inclusive, hoje, ela pediu perdão à mãe dela. Porque a mãe dela falava, né? Que não era pra ela estar nesse relacionamento. Então, hoje, ela pediu perdão pra mãe dela. Ela disse que ela não ouviu os pais. Pede perdão e dizer que eu amo muito a minha família. E é isso. Não se sujeitem a isso. Os pais de vocês querem o bem de vocês. Eu, infelizmente, precisei chegar no extremo. Depois desse pedido de perdão da Duda, publicamente aí no Instagram, a mãe dela, a Simone, responde. A Simone, que é a mãe da Duda, diz assim. Um filho, pra uma mãe, é sempre uma dádiva de Deus. Quero e sempre quis minhas filhas felizes e plenas. O cordão se corta ao nascer, mas a conexão de almas não. O perdão não é pra mim. Se permita se perdoar. Filha, até porque você acreditou num amor que era puro, de forma unilateral. Se perdoe e seja feliz. Te amo até o infinito e além, disse a mãe de Duda Reis. Xuxa Meneghel disse que está saindo da rede de record, que ela está se despedindo de sua casa. A casa, no caso, a rede record, né, gente? Ela falou que ela tem planos pro futuro, inclui um documentário, um filme biográfico. Xuxa ressaltou que sentirá falta da record. Ela disse que tem uma gratidão pelo que ela viveu na record. Ela falou também que o Dança em Brasil foi um dos programas mais bonitos que ela já fez durante toda a carreira dela. Ela fala que a emissora a acolheu por cinco anos. Por isso, ela ressalta nunca ter se despedido com tanta dor aí da emissora, mas que ela vai alçar outros caminhos. Bem, aos 57 anos, ela conta que ela se prepara pra estrelar um projeto documental para a Globoplay. Ela fala que foi um período de renovação de contrato que surgiu a proposta e mantê-la no canal como atriz, não como mais apresentadora. Então, gente, ela vai fazer aí um documentário na Globoplay, na Globo. Ela conta que quando ela saiu da Rede Globo, ela se sentiu órfão, porque ela era tão mimada lá, e esse mimo começou a diminuir. Aí, quando ela sai de lá, ela diz que foi tipo assim, você não tem mais nada disso aqui, esquece a sua história que você tem aqui. Isso foi chocante, ela diz que na época ela se sentiu órfão. Bom, e hoje ela está de volta aí, ela falou que ela é cria da Globo, nasceu na manchete, mas ela é cria da Rede Globo, ela conquistou, ela teve a possibilidade de ficar cinco anos na Record, dois anos e meio na Argentina, dois anos na Espanha, dois anos nos Estados Unidos. Tive a possibilidade de viajar o mundo, porque sou cria deles, da Rede Globo, ela enfatiza. Nessa criação da artista que eu sou, eu me senti um pouco. Eles não querem dar o braço a torcer do que me fizeram. Hoje, eu vejo que não. Tanto que a gente deu o braço a torcer, como vamos assinar embaixo que tua história saiu daqui. Tá aí, gente? Olha ela voltando para a Rede Globo e sendo um produto ali da Globo Play. Faleceu aos 38 anos a atriz Jessica Campbell, que ficou famosa principalmente no filme Eleição, em 1999. O site TMZ, que é um site lá dos Estados Unidos, informou que teve contato aí com a família da atriz e descobriu que a Jessica Campbell estava na casa de uma tia, porque ninguém havia falado que ela tinha falecido, gente. Ela estava na casa dessa tia quando ela foi ao banheiro e desmaiou. Aí, o corpo dela foi encontrada por familiares e eles disseram que a Jessica chegou a reclamar de uma congestão pouco antes de falecer, mas ela não tinha nenhum outro problema de saúde. Bom, foi realizado ali, gente, para investigar o que aconteceu com ela no corpo dela, né? A família espera ansiosa pelo resultado aí, na esperança que eles descubram o que realmente teria acontecido para ela falecer assim do nada. Mas eu vi em outra notícia da Jessica que eu vou contar para vocês, olha só. Para vocês terem uma ideia, a Jessica faleceu no último dia 29 de dezembro. Só agora foi falado aí do falecimento dela. Já a prima dela, a Sarah, disse aí a um site americano que ela aparecia bem no dia que ela faleceu. Ela voltou para casa após o trabalho dela. Ela atuava como terapeuta naturopata, porque ela deixou de ser atriz. Ela abandonou a carreira de atriz e agora ela era terapeuta. Ela foi ao banheiro e momentos depois ela já foi encontrada, caída, já sem vida. Segundo, essa prima, ela estava com sintomas similares ao de um resfriado. Mas eles não acreditam que ela poderia ter tido Covid-19, tá? E, gente, olha, pode ser que seja, pode ser que não, pode ser uma congestão. Eles querem saber o que aconteceu com a Jessica Campbell. Inclusive, gente, a prima Sarah está organizando um financiamento coletivo para reunir recursos para quitar as despesas funerárias e ajudar Oliver. Ela deixou um filhinho de 10 aninhos. Ela era divertida, escandalosa, cheia de compaixão e leal. Não importa o que ela fizesse, ela era sempre a Jessica. No filme Eleição, a Jessica brilhou como a jovem Tami. O filme também contou com os artistas Matthew Broderick e Uzi Windespon no elenco. Olha aqui, esses atores aqui brilhantes lá de Hollywood que contracenou ali com a Jessica no filme Eleição, pessoal. Ok? Nossas condolências aí à família de Jessica.